O drone do Alat que caiu no cabelo de uma mulher no show em Jurerê. Se o drone realmente era meu, fazia parte do meu time, e sim, ele é. A segunda dúvida é se a menina tá bem e se ela teve que cortar o cabelo. A menina tá bem, não teve que cortar o cabelo, a gente deu toda a assistência pra ela, tá? Já vou contar pra vocês isso aí. A terceira dúvida é por que eu não parei o show, por que eu continuei tocando com aquela situação rolando na minha frente. Na verdade, galera, naquele momento o show tinha acabado. E tinham 8 mil pessoas na minha frente pedindo mais. Então tinha muita informação rolando ali. Então realmente naquele momento, naquele instante, eu não percebi. Mas logo depois, logo depois, o cara me gritou assim na frente, e eu vi as paradas da situação. E pedi imediatamente pro meu time lá buscar a menina, dar toda a assistência pra ela. E aí eu encontrei com ela no camarim, a gente trocou a ideia, tiramos foto juntos, uma menina super simpática, por sinal. Tá tudo bem com ela, não teve cortar o cabelo, nada disso. Essa é a primeira vez que rola num show assim e tal. Mas já rolou outra vez numa gravação que eu tava fazendo com a Romana. E que pegou no cabelo dela também. E também ficou preso ali e tal. Não teve que cortar nada disso. Mas é um susto e é um perrengue. Então eu precisava pessoalmente pedir desculpas pra menina mesmo ali. Porque eu já tive muita cena legal com o drone, sempre ganhei o crédito por isso. Mas agora que rolou essa falha, eu também tenho que vir aqui botar a minha cara e pedir desculpas, tá ligado? Pelo erro assim. E aí quando eu perguntei pro piloto do drone o que tinha acontecido, porque eu tinha ficado sabendo que alguém tava com uma camisa e abateu o drone e acabou derrubando no cabelo da menina. Mas ele me falou agora há pouco que não foi nada disso. Que realmente ele errou. E foi uma falha humana. E eu sempre vou falar pra vocês galera, a verdade, tá ligado? E essa é a verdade. Pra quem eu pedi desculpas. E eu vi vários comentários muito criativos na internet e tal. E um deles é que o Alok deveria pagar um ano de salão de beleza pro cabelo da menina. E eu gostei dessa ideia. Eu vou adotar ela, tá? Então eu vou te pagar um ano aí de salão de beleza pro seu cabelo, tá bom? Além disso também tá super convidada pra ir na clínica romana fazer um spa capilar com a gente lá, tá bom? E é isso galera, esse foi o ano com muita polêmica assim e tal. Eu acho que o último dia do ano não poderia ser diferente. Mas espero que 2024 seja o ano mais leve, mais tranquilo. Espero que eu tenha esclarecido pra vocês também aqui, tá bom? Tamo junto. Galera, um grande beijo. Feliz ano novo pra vocês. Valeu. Galera, atualização aqui. Acabei de ficar sabendo que só tiveram duas meninas que tiveram o cabelo enrolado com o drone. Mas somente uma delas foi atendida no camarim por mim. Ela é boas amigas. Então a galera achou que tinha sido todo mundo, mas não. Pra você ver o tanto que foi uma coisa meio confusa ali, né? Não dava pra entender o jeito que tava acontecendo. Então se vocês souberem do Instagram da outra menina que aparece no vídeo, por favor, mandem pra mim aqui. Vou mandar ir pro P12 também, que eles vão entrar em contato com a gente, tá bom? Tamo junto. Valeu.